e fala rapaziadinha é muito ruim ficar julhado fala rapaziadinha tudo bem com vocês para quem não me conhece eu não sei sejam bem-vindos a mais um vídeo vamos aqui hoje no aeroporto vamos beber água então tem um bebedouro aqui ó é então bora usufruir aqui da água a moleque estamos aqui no aeroporto de campinas mais precisamente está em são paulo não consegui gravar nada em londrina não gravar nada em um aeroporto lá porque foi a maior correria a gente quase perde o voo tudo tá aqui ó tá tomando água a gente acabou de chegar aqui em campinas ainda nem descemos eu quero a gente ainda nem desceu lá para onde é o que é o nome sei lá onde fica os outros portões e tal a gente nem desceu para lá ainda e antes de qualquer coisa rapaziadinha já vai deixando like nesse vídeo se inscrevendo no canal tá bom estamos indo para o piauí para quem não sabe lá nossa terra natal a gente é de teresina piauí então a gente depois de quase um ano também para passar lá vamos lá meu bem me dá aí um bolinho d'água obrigado a gente pegou esse carrinho aqui para facilitar nossa vida mas a gente tá vendo que vai ter que desfazer dele ali né meu bem porque a gente vai ter que descer outra escada e esse carrinho aqui não dessa escada não temos algumas novidades para contar a primeira aqui sexta-feira o aniversário dessa criança aqui e e ela ganhou um iphone novo de presente e tá feliz tá feliz tá feliz e coisa boa dúvida vai fazer 22 anos para quem não sabe eu tenho 22 ela também tem eu sou vai fazer 22 anos é eu sou um mês mais velho fica aí já vai deixando seu like a aventura está só começando meu primeiro vídeo no aeroporto eu sempre vi os cara fazendo vídeo no aeroporto eu nunca tinha feito agora tô fazendo agora muito perrengue muito perrengue a gente quase perdeu o voo falei ali quase perdemos o voo a gente saiu naquele portão lá embaixo olha o tamanho dessa escada meu irmão vai cair um aqui e esquece a gente sobe essa escada aqui para descer outra ali não entendi nada não entendi então agora achar mais mais outro carrinho eu acho que é para ali assim ó ver é tem um monte lá olha lá Bora isso aqui gente é meu isopor de insulina tá aqui não sabe eu sou diabético a primeira coisa que a gente faz quando chegou no porto procurar o novo portão né portão próximo que a gente vai pegar para ir para teresina a gente já tá chegando nele ser 11 lá na frente portão encontrado agora a gente vai procurar o que comer né vamos lá para a alimentação que é do outro lado aí meu bem para nós pegar para dar um passeio vai ser legal hein ó na hora aqui nesse aeroporto gente tem umas cabines aqui ó vou até mostrar para vocês umas cabines que a pessoa pode vir e tal não sei se quanto é que paga mas aí vem e aí pode ficar aqui ó dormir tá ligado cada portinha tá ligado dessa é uma cama aí enfim a gente nunca veio mas dá vontade perrengue chique ó a Duda tá ali ó tentando arrumar o a meia dela aqui faz a hora que ela tenta não sei se tá acontecendo não e chegamos na praça de alimentação tem coisa que tem gente tem pizza tem boleto tem subway tem girafas Starbucks a gente já veio nesse aeroporto é meu a gente já tinha vindo aqui né eu lembra a gente comeu ali no girafas não foi a hora a gente já veio nesse aeroporto a gente só vem nesse aeroporto não a gente tava falando de Guarulhos também tá falando de Guarulhos uma vez duas três quatro quatro cinco ó como ela tá de celular novo brinca e o senador do senhor fizemos um pedido ali no girafas estamos esperando depois eu vou tomar um Starbucks e um café um negócio assim né meu o que é isso chegou a hora de comer e a Duda tá lá ainda no celular comida de aeroporto gente eles mandam um talher normal tá é esse aqui ó para não ter coisa depois do convite só mas é esse aqui que ele gosta tá hora comer Fala meu amorzão cadê o chão ó toma filho Starbuckszinho frappuccino de avelã gente com café é bom esse hein a gente tem um sério problema que a gente nunca sabe o que pedir no Starbucks tá ligado sempre a gente vai e fica naquela é que a gente vai pedir que a gente vai pedir e nunca sabe tá chegando no final vai vai aí olha o que que a gente achou gente ah menino alegria dos mais velhos é isso aqui ó aqui ó a gente tem do nosso corte aí fica horas sentada na frente do computador é isso aqui pô bora 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 eu quero cinco minutos dez reais dez reais é crédito vai foi aí você tá aí você tá lá ele sentei lá ele você pode os braços aí dentro do negócio aqui ó ó ó ó ó ó ó ó e e eu tô dando o exemplo e é muito bom gente meu Deus pegou uma hora aqui que eu quase chorei agora é tua vez meu bem deixa comigo aí que eu termino esse negócio vai lá tenta aí vai começar meu amigo vai começar deixa eu pegar aqui os celulares pode deixar comigo aperta muito botou a mão aí botou então toma ó tremendo todo ó a dúvida merece tá porque ela tem um monte de problemas nas costas aí então tá fazendo é bem ela tá dormindo já chegou a hora de chegar para casa e embora para o piauí aviãozão lá ave maria tamanho do bicho velho grandão estamos indo quase né sem tempo a gente ficou ali nas cadeiras somos quase os últimos a irem para a aeronave cara tá falando bonito né mas tamo indo tamo indo tamo indo segurando o isopor todo torto aqui para gravar para vocês então deixa o like no vídeo tá bom lá tem uma filhinha lá agora né gente olha como é que eu era bonito né rapaz a gente foi naquela cadeira ali mas minhas costas tá tudo indo de novo com essa mochila que eu mochila pesada viu meu irmão e ai doendo tá levando também um mundo aí né então ó gente a cabine do piloto ali ó eu não consigo chegar mais perto é tudo fica doidinha eu sou curioso olá 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 responsabilidade do meu piloto a gente deu uma sorte né meu bem não tem ninguém do lado e aí tudo vai procurar um filmezinho para ela eu também você que um vamos começar aí vai começar a aqui gente enquanto a gente tá no avião ó onde é que tá os gatos aí ó a gente tá olhando eles pela daquela câmera que tem hora do lanche aqui ó torres mil bolinho do rossi né os torcinhos lá filhos ao que é coquinha zero gelo olha como apertado aí olha como apertadinho vem só eu aqui ó eu tava quase chegando em teresina Piauí e aí cadê tá lá lá não dá para ver não dá teresina que eu aí chegamos rapaziadinha tamo aqui depois de que três horas de voo finalmente chegamos tá com medo de cair minha insulina agora é só e o pai da você tá chegando já aí para buscar a gente o teu pai aparecendo teu pai não tá vindo não buscar a gente a gente já tá falando minha mãe tu acha que minha mãe vai vir é sério mesmo que tá falando teu pai não não sei se você não avisou teu pai não falei não não pai meu pai deve estar dormindo boa noite boa noite e agora que a gente volta para casa vamos dar um jeito